A agência, perdão, o secretário de recursos hídricos de São Paulo disse hoje que se a redução de pressão de água nas tubulações da companhia de abastecimento não for suficiente para frear o consumo, a próxima etapa será a implantação de rodízio. Com um pano úmido, o seu Wagner deixa o carro brilhando. Não, mas mesmo com a falta de água, eu sempre fiz isso. A iniciativa vem ao encontro das medidas a curto prazo, apresentada pelo secretário Benedito Braga durante um evento na Federação do Comércio Paulista. Faz necessário que além da população reduzir ainda mais o consumo, que nós busquemos algumas alternativas para trazer um pouco mais de água para o sistema. Diante de representantes do comércio, o secretário mostrou planos para enfrentar a crise hídrica, como a redução de perdas em 10%, a interligação do Rio Paraíba do Sul, prevista para outubro de 2016, e as obras de remanejamento de água entre as represas Billings, Alto Tietê e Guarapiranga até 2018. Braga reconheceu que há limites na redução de pressão de água nas tubulações adotada pela Sabesp e que o próximo passo é a implantação de rodízio. Numa situação em que a redução de pressão não for capaz, a próxima opção é o sistema de rodízio. Para estancar o consumo, a Câmara de Vereadores aprovou em primeira votação um projeto de lei que prevê multa de mil reais para quem utilizar água potável para lavar calçada ou carro. A medida ainda precisa da sanção do prefeito. Eu acho, de certa forma, correto. Não que o governo esteja correto em multar. Ele deveria primeiro ter visto o que não foi feito para chegar nesse estágio. Empresários do setor, como o de lavanderias, também temem as multas. Eles dizem que sem poder lavar a roupa em casa, as pessoas vão levar para a lavanderia. E se eles aumentarem o consumo de água, a Sabesp poderá cobrar sobretaxa de 40% a 100% do valor da conta. Nós vamos procurar diminuir o consumo da água, lavando a roupa na lavanderia. E não podemos ser penalizados por isso. E a crise no abastecimento de água já afeta o custo de vida do paulistano. Um levantamento feito pela Fecomércio mostrou que refrigerante e água mineral ficaram 13% mais caros em 2014, enquanto produtos e serviços tiveram um aumento de 6% no mesmo período. Preocupados com os impactos no setor, a Fecomércio cobrou mais transparência na gestão da crise. Imagine, por exemplo, como é que devem funcionar os restaurantes, os bares. E o que nós estamos vendo é que não se está tratando isso da maneira objetiva que tem que ser tratado. E o que nós estamos vendo é que não se está tratando.